Música Olá, sejam bem-vindos ao Ignição. Eu sou o Paulo, estou aqui acompanhado com alguns jovens do Ministério EL. Eu queria apresentar para vocês o que é o projeto Ignição. Eu acho que a melhor pessoa para apresentar esse projeto para vocês está aqui do meu lado, que é o Ian. Ele estava diretamente envolvido na criação do projeto aqui há alguns anos. E eu queria que você, Ian, apresentasse para as pessoas a proposta do projeto, explicasse o que é o Ignição. Então, o projeto Ignição foi criado na época. Eu tive a ideia e o restante da liderança dos jovens terminou de desenvolver. A intenção dele foi despertar o interesse nos jovens e adolescentes, que faziam parte do grupo de jovens, a desenvolverem o interesse na leitura, conhecerem bons autores com relação à literatura cristã. Então, o objetivo era esse, apresentar aos jovens boa literatura e desenvolver neles o interesse pela leitura. De que forma? A liderança iria propor a leitura de um livro no qual todos iriam ler juntos e depois iriam sentar para discutir o assunto daquele livro, enfim, os pontos que cada um entendeu, não compreendeu, o que ficou dúvida, o assunto relevante daquele tema. Então, a ideia inicial foi essa. E quais livros que já fizeram parte do projeto? O primeiro foi Formigas. Isso, do Davi Lago. Isso. Depois a gente leu também... A Igreja Desviada. Isso, e não me lembro dos outros. Lemos alguns livros da Bíblia também. Alguns livros da Bíblia. Eu me lembro que a gente leu a Carta aos Romanos, Gálatas... Ah, nós lemos o... é Peregrino? O Peregrino, verdade. Certo? O meu livro preferido. E assim, o projeto esteve em pausa devido à pandemia e agora a gente está retomando. E a ideia de fazer um programa é boa para incluir novas pessoas. Você que está nos assistindo, você pode também fazer parte desse projeto. A proposta aqui é apresentar a vocês uma boa literatura cristã, através de uma boa conversa. Assim espero, novamente. Certo? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro do Pastor Luciano Subirá. Até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Este livro aqui. Certo? Pessoal, se eu tivesse que apresentar esse livro para alguém, eu diria que o Subirá discute aqui, talvez, um grande mandamento. Amar a Deus de todo o coração, todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. E ele discute esse assunto e ele vai abrangindo. Qual a intensidade dessa busca? Como que a gente deve buscar ao Senhor? Como a gente deve servir ao Senhor? O que pode nos impedir de servir ao Senhor com essa intensidade, com esse amor que envolve toda a nossa alma, todo o nosso coração? Vocês acham que essa seria uma boa descrição? Ótimo. E o porquê também da busca, né? Ele frisa isso bastante. Por que a gente está buscando? Às vezes é por um motivo egoísta, ou é por simplesmente querer mesmo um relacionamento com Deus. Ele frisa muito isso aqui. Isso. E às vezes a gente até acha que está fazendo o jeito certo. A gente, por performance, ele usa a palavra performance aqui, mas eu falo assim, ah, eu tenho que ir pelo menos uma vez por dia buscar e tal, e tem que passar horas falando com Deus, assim, e às vezes o meu coração não está totalmente voltado. Eu não estou procurando ele do jeito que é para procurar. Aí no livro, nos primeiros capítulos, ele apresenta isso. Isso. Hoje aqui na nossa conversa, eu espero que a gente consiga abranger ali os temas que envolvem os quatro primeiros capítulos deste livro. Eu achei muito interessante essa crítica que ele faz à performance religiosa. Eu acho que isso aqui seria um bom ponto de partida para a gente estar tendo o nosso bate-papo. O que seria então essa performance religiosa? Como que vocês enxergam isso? Dentro do capítulo que ele está escrevendo, ele fala que ele sempre tinha uma forma de buscar a Deus. Ele jejuava tantos dias, lia uma certa quantidade, e depois ele sempre queria ir além daquilo. Ele sempre queria aumentar a performance dele, até que um momento ele chegou e viu que, peraí, não é dessa forma que tem que ser. E eu me encontrei muito nisso aí. Eu lembrei de um momento que eu tinha uma leitura, de que eu me dedicava de uma forma, mas depois eu pensava, não, agora eu tenho que ler mais, eu tenho que me dedicar mais, tentando superar a quantidade que eu vi anteriormente. Na verdade, você não estava buscando Deus, você estava buscando alimentar o seu próprio ego. Superar o que eu já fiz, né? Exatamente. Você estava se satisfazendo, mas não satisfazendo Deus na base da adoração que você tinha que buscar. E vocês, meninos, como vocês entendem, como vocês enxergam o que é uma performance religiosa? Eu acho que é o que a gente costuma chamar de religiosidade. É o que a gente aprende que é importante a gente ter essa... Não quero usar a palavra rotina, porque rotina é importante. Mas aquilo que a gente aprende desde criança na igreja, até um certo ponto, que você tem que fazer isso todo dia, que você tem que fazer dessa maneira, essa oração, eu acho que ele critica a partir do momento que a gente se torna, ou que a gente quer se tornar maduro, e a gente não consegue entender que a nossa vida com Deus não é o que eu faço, mas é o meu relacionamento de fato. Então até que a gente entenda que existe um lado e outro, eu acho que é muito isso que ele discute. O fato de eu querer só fazer pelo meu lado e só esperar que Deus responda, ou que fale, ou que escute, e não ouvir o que ele quer trazer de volta. A performance é essa, tem uma pessoa no palco falando e assumindo que todo mundo está escutando. Esse é o tema, essa questão da performance religiosa, eu acho que é muito necessário a gente discutir. porque eu vejo isso claramente quando alguém está exercendo algum minissédio, por exemplo, da pregação ou do ensino. É muito fácil, e eu sei porque eu já fui professor de EBD, a gente tem técnica, a gente prepara uma aula, a gente prepara, tem técnicas de oratória, a gente prepara um esboço, se a gente souber consultar o material certo, a gente prepara um conteúdo excelente, certo? No caso do pregador, vocês já viram pregadores fazendo uma performance? Ficar entre nós, né? Então assim, eu decidi, e isso me incomoda muito, porque a impressão que dá é que o pregador, quando ele está performando ali, ele está querendo comunicar algo que não está nem no coração dele, como que vai atingir o meu? Isso me incomoda muito, em pregação particularmente, né? E é um piso que eu coloco em mim também, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou fazendo algo, um serviço, assim, no ministério da igreja, etc. Então eu percebo muito a performance religiosa no ministério. Como que eu descreveria isso? Eu diria que a performance religiosa é o serviço que o povo faz, dentro de uma igreja, desprovido de espiritualidade, não é uma espiritualidade autêntica. É simplesmente uma atividade que você exerce ali, sem alma, sem coração, sem espírito, né? Eu entendo performance religiosa, sim. E vocês? Também. O pastor Luciano, ele tem uma pregação, né, com esse tema. E eu estava assistindo a pregação, e ele deu um exemplo lá, que eu achei sensacional. Ele falou, sim, que um casal foi até ele, e esse casal já tinha mais ou menos uns 20 anos de casado, e ele tinha poucos anos. E ele falou, o que que eu vou fazer aqui, né? E aí, o homem estava muito nervoso, bravo, falando que a mulher dele era louca e tal. E aí eu vi o lado dele, ah, que ela quis que eu fosse ao supermercado com ela, e na hora que eu fui, ela falou que não era pra eu ir. E aí, na hora que ele ouviu o lado dela, ele falou assim, Eu queria que ele quisesse ir, mas ele foi, e foi um tormento pra ele. Ele sofreu lá, então eu não quero que ele sofra, então eu não quero que ele vá. Mas eu quero que ele queira ir. Então eu acho que é muito isso. Às vezes a gente faz a performance, assim, achando que é o que vai agradar a Jesus, a Deus. Mas o que vai agradar a ele é o que eu quero buscar, eu quero buscá-lo genuinamente. E não porque é uma performance, porque eu tenho que bater meu próprio recorde, porque eu tenho que ser tão bom quanto o meu outro irmão. Eu tenho que querer buscar a Deus. Eu vejo que, aí mais à frente, ele vai, já começa no capítulo aqui, introduzindo esse assunto, né, que ele vai começar a falar que existe um padrão determinado por Deus, da forma que a gente deve buscar a Ele. Ele vai argumentando, Deus tem que ser o mais importante em toda a nossa vida. Qualquer desejo, qualquer vontade que a gente tenha, Deus deve ser superior a tudo isso. Ele vai citar a referência lá de Jeremias, né, se me buscarem de todo o coração. Então o quê? Deus tem que estar acima de qualquer coisa no nosso coração. Porque se o trono do nosso coração for dividido com outra coisa ali, já Deus não vai ser o mais importante. Eu acho que ele entrou num ponto que é muito interessante também, porque nos parece que ele quebrou essa questão do ministério, né, da continuidade do ministério, mas ele também quebra, ele também mostra que ele esteve errado quando ele quis mudar e falar agora eu vou quebrar os paradigmas, a liturgia, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E continua errado. Então às vezes a gente querer mudar demais e não respeitar aquilo que nós construímos ou não respeitar aquilo que Deus quer, só fazer a torta e a direita querendo mudar, também dá errado. A questão não é mudar, a questão é mudar conforme a vontade do Senhor. Sim, eu acho que hoje é muito fácil a gente cair em uma performance religiosa, acreditar que a gente está servindo a Deus, né, e cumprindo aquele mandamento de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, mas está simplesmente performando. Porque hoje, nas redes sociais, a gente tem essa tendência a querer transmitir algo para as pessoas, sabe? E a nossa preocupação às vezes não é Deus. Eu vi alguns pastores reclamando que eles têm percebido alguns jovens que na própria igreja local deles não são participativos, mas que nas redes sociais são extremamente, assim, são doutores, né, postam textos, compartilham reflexões extremamente profundas, mas que não contribuem às vezes na própria EBD da igreja local deles. Qual que é a intenção por trás disso, né? Porque, assim, eu acho que o que envolve o nosso relacionamento com Deus tem uma dimensão ali do nosso relacionamento com o nosso próximo, com certeza, né? E no caso, assim, o nosso serviço a Deus está diretamente ligado ao nosso relacionamento com o nosso irmão ali na igreja local. Então, assim, eles estão discipulando quem, assim, através das redes sociais, se eles não têm uma ligação, não têm um relacionamento com os irmãos da própria igreja local. Então, assim, no meu entendimento, isso é uma performance religiosa, né, que é uma tendência que fique claro. No livro, o próprio Luciano Subirá falou, ó, eu estava performando, eu estava preocupado com a minha produtividade. Quantos capítulos da Bíblia eu iria ler, quantas horas eu passava em oração. Então, é algo que todos nós corremos o risco de cair. E hoje eu percebo isso, assim, nas redes sociais, a gente é muito propício a cair, né, nessa armadilha. A gente, às vezes, está performando e não está cumprindo o mandamento. Então, assim, eu acho que esse livro, ele tem essa qualidade de despertar, né, as pessoas para essa reflexão. Não, peraí. Servir a Deus é uma outra coisa. Servir a Deus é buscar a Deus, né, a citação que ele faz de Jeremias é isso. É, buscar-me eis e me achareis, e buscar-me eis e de todo o vosso coração. É, porque muita gente, meu exemplo, tipo, eu, por exemplo, me enganava, achava que eu estava, e, tipo, estava, não, estou bem, estou buscando, estou batendo ponto todo dia, assim, e aí eu estou, qual que é a minha intenção? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, estou trabalhando na igreja, estou buscando, e aí, qual que é a minha intenção? Será que nada mais está importando? Ou eu estou fazendo porque eu preciso de bater ponto? Eu preciso de aquilo todo dia, eu fui criado assim, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer o meu coração já estar quebrantado, que nada mais chama a minha atenção a ponto de eu buscar. Isso aí me fez lembrar da parte que ele fala sobre distrações que tomam o nosso lugar de servir a Deus corretamente. Ele fala, quando eu li isso também, eu lembrei do livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, me fez lembrar muito que, assim, as distrações nem sempre vão ser coisas ruins, vão ser coisas boas que vão impedir a gente. Eu acho que na maioria das vezes é coisa boa, que fecha os seus olhos, assim, se eu não conquistei a gente. O Timothy Keller fala isso no livro dele, que um Deus falso, normalmente, vai ser uma coisa muito boa, de tão boa, você vai gostar tanto daquilo, se envolver de uma forma tão grande, que vai transformar aquilo num ídolo. E as distrações que ele fala aqui, é desde que ir na igreja é bom, o exemplo que você deu. Mas se você faz daquilo ali, uma coisa de aparência, uma coisa superficial, e não aprofunda um relacionamento com Deus, se torna uma distração. Você o que pensa? Eu tô indo na igreja, tá tudo bem, tô cumprindo meu papel. Mas você não aprofunda um relacionamento verdadeiro, com Deus, se torna uma distração, que vai desviar você. Eu acho que até mesmo a comunhão, a comunhão, o pessoal, a turma toda junta, pode ser que aquilo ali, você tá colocando aquilo acima do seu relacionamento com Deus. E você tá achando, eu tô ajudando a pessoa, eu tô sendo ajudado. Eu preciso daquilo. Às vezes aquilo se torna mais importante do que propriamente ir à busca. Então, beleza. A gente discutiu o que é uma performance religiosa. Mas quais são, vamos dizer assim, os elementos que compõem uma verdadeira relação com Deus, um relacionamento com Deus que cumpre esse critério, essa intensidade de amor, de, olha, eu amo a Deus de fato de todo o meu coração, com toda a minha força, né? Com toda a minha alma. Quais os elementos que compõem uma vida assim? Eu, quando eu tava lendo isso aqui, até me veio a pergunta assim, ah, servir a Deus, até que nada mais importa. O que que é isso? É eu largar o emprego? É eu decidir não fazer uma faculdade, largar uma faculdade, eu abandonar isso, eu abandonar aquilo? Eu pensei nisso, porque a gente vê isso acontecendo muito. Mas aí logo me veio também o pensamento que não necessariamente isso. A gente pode, por exemplo, hoje eu trabalho na minha área profissional e eu faço isso pela glória de Deus. Ah, o Rafael é cabeleireiro, ele corta cabelo pra glória de Deus. A Amanda é professora, ela dá aula pra glória de Deus. Então o quê? É tudo o que a gente vai fazer, a gente vai colocar Deus acima de tudo isso. E muitas vezes não é só sair largando tudo, abandonando tudo. Por quê? Nem todo mundo vai servir ao ministério de forma integral. Pelo menos eu vejo assim, nem todo mundo vai ser um pastor que vai viver inteiramente ali pra igreja. Vai ter que ter alguém pra cortar o nosso cabelo, pra dar aula, pra fazer alguma coisa. Então o quê? Eu vejo que é você abranger todas as áreas da sua vida e colocar tudo ali, seja você varrendo a sua casa, sendo tudo lá pra glória de Deus. Isso que eu acho que envolve, então, a intenção do coração da pessoa. Sim, exato. Envolve o coração. Eu acho que a chave deste grande mandamento, que está lá em Deuteronômio 6, que ele fala, ame ao Senhor de todo o vosso coração. Lendo essa parte do livro, eu me lembrei de Davi. Logo após aquele episódio trágico, que é horrível mesmo quando você estuda o contexto do adultério de Davi com Batseba, ele é confrontado pelo profeta Natan e ele se arrepende. Lá no Salmo 51, ele escreve sobre isso e ele diz algo que assim, que quando eu li, me marcou muito. Porque é algo que, às vezes, eu sinto em mim, quando eu peco, quando eu falho. Lá no versículo 16 do Salmo 51, ele diz assim, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão, eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, assim, Davi não era contra os sacrifícios. Tem um episódio, quando ele vai levar a arca novamente para a cidade de Jerusalém, a cada dois passos, ele dava uma série de sacrifícios assim, que era extraordinário. Então, ele não era contra o sacrifício. Só que, nesse contexto aqui, ele poderia muito bem oferecer o sacrifício e não ter se arrependido de fato. Ele ofereceu um sacrifício, um animal morto, mas ele não ofereceu o coração. E eu acho que é aqui que a gente cai, às vezes. A gente quer oferecer um serviço a Deus, a gente quer oferecer um ministério, uma atividade, um texto, uma aula, uma ministração, um louvor, que seja, mas a gente não quer oferecer o nosso coração. É fácil. Às vezes, o arrependimento, ele é complicado. Às vezes, quando a gente peca, a gente percebe no nosso coração, olha, meu coração não está arrependido ainda, né? Seria tão mais fácil para mim, sei lá, eu me autoflagelar aqui, sei lá, eu passar 20 dias de jejum, mas o coração ali, a gente sabe quando ele não está arrependido, certo? Mas, beleza, esse aqui é o primeiro bloco da nossa discussão, certo? A gente vai fazer um rápido intervalo e, retornando, a gente volta para discutir mais dois capítulos aqui deste livro, ok? Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda, você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Ok, estamos de volta com Ignição, certo? Pessoal, retomando a nossa conversa, eu queria voltar no assunto das distrações, porque o que nos impede às vezes de servir a Deus, de buscar a Deus com essa intensidade que o livro discute essa intensidade que até que nada mais importa são essas distrações. E no livro ele cita algumas. Ele vem dizer assim, ele vem dizer que distrações coloca a pessoa num estado de embriaguez espiritual. Ela fica muito insensível. E ele diz assim que ele encontrou alguns tipos de embriaguez. Ele fala dos prazeres carnais que são os pecados. A possibilidade financeira, de fato, muitos buscam e a possibilidade financeira acaba colocando Deus em segundo plano, às vezes nem em segundo. Uma posição que você ocupa, posição social, uma posição na igreja, uma posição de poder. O ativismo ministerial, que eu comentei um pouquinho, que é quando a gente presta um serviço mais desprovido do nosso coração. Família. Quando a gente fica com a preocupação às vezes com a nossa família, é aquele pai que está muito preocupado com o futuro do filho, com a faculdade, mas que não discipula. Eu pensei muito isso. E eu fiquei pensando em quais tipos de embriaguez vocês se viram ou se vocês enxergaram outro tipo de embriaguez ou distração que o Subirá não colocou aqui. O que vocês têm a dizer sobre... Eu vou dar um exemplo que eu acho que... Não sei se se encaixa na prosperidade financeira. Sempre trabalhei para os outros. Eu tenho minha profissão, mas sempre trabalhei para os outros. Aí eu consegui, graças a Deus, ter meu próprio negócio e fiquei lá trabalhando. O máximo que eu podia ficar lá trabalhando, eu ficava, trabalhava mais para poder aumentar a minha renda e aquilo estava me travando. Eu não estava conseguindo não ir na igreja, só ia dia de domingo. E eu acho que isso é uma distração. Deus me abençoou com o meu próprio negócio, mas eu deixei aquilo tomar uma frente na minha vida e que aquilo ficou maior que eu. Eu trabalhava, trabalhava para poder alimentar o meu ego. Tipo, eu sou bom e tal, estou cortando muito cabelo, estou ganhando muito dinheiro e aquilo acabou que me travou. Depois que eu comecei a confiar totalmente em Deus, que Ele vai me suprir mesmo se eu sair do meu salão para poder vir para a igreja, que eu fui confiante nele e que as coisas começaram a mudar para mim. E eu acho que isso me distraiu demais no início da minha caminhada. E no seu caso, o bigode, é interessante porque assim, agora você não está trabalhando tanto como você estava trabalhando. Ainda assim, você viaja para a Bahia duas vezes por ano. Exatamente. E eu falo com o pessoal que tipo assim, a conta não fecha porque eu estou trabalhando menino, eu estou do mesmo jeito. Gente, confio em Deus que Deus vai suprir. Entendeu? Mas assim, vou relevar a sua piada. Mas isso foi uma coisa que me travou. Eu estou dando um exemplo aqui mais recente. Com certeza eu tive algumas outras instrações. Às vezes eu tenho algumas coisas que, igual a gente aqui, tem cinco solteiros na mesa aqui. A gente fica querendo ter família. Isso é plano de Deus para a gente. Isso aí ocupa muito o pensamento da gente. Estou dando um pensamento recente, mas são vários tipos, vários exemplos. Eu ia até falar, o livro fala de casamento, filhos, que são coisas que as pessoas às vezes pedem e quando vem, quem aqui não conhece, nunca viu de perto uma pessoa que depois que veio ao casamento, some da igreja, não trabalha, não se doa a obra de Deus da forma que era antes. Lógico que a pessoa vai ter que dedicar ao casamento, também aos filhos, no caso, o filho demanda uma rotina de trabalho muito grande também e trazendo um exemplo para nós que somos jovens, o Rafael já falou questão de relacionamento, jovem pede muito relacionamento, questão de faculdade, eu já vi muito. A pessoa, quando está naquele período ali, antes da faculdade, ela está pedindo muito a Deus, me dá a oportunidade, me dá a possibilidade de vir a cursar. Depois que a pessoa começa a fazer a faculdade e depois já, no exercício da profissão, ela acaba abrindo mão da vida com Deus mesmo, virando as costas e não dedicando da forma que deveria ser, que ela tinha um empenho antes de conseguir aquilo ali. E só para não perder o raciocínio, ele até cita no livro aqui que Deus fez a Eva para poder buscar a Deus junto com o Adão, não para ser uma distração. E a família vem para a gente para a gente poder, às vezes, o cara quer ter um ministério, ele precisa de ter uma pessoa ali com ele, uma esposa, para poder seguir no ministério. E Deus fez isso para a gente poder alcançar ele, os dois juntos, não para poder, a bênção, tirar a gente de buscar ele. Assim, eu pensei em um tipo de distração que o Subirá não citou. Mas eu queria perguntar para vocês antes se vocês pensaram em algum tipo de distração que o Subirá não citou aqui. Porque ele até fala, ele diz assim, até lê aqui, ele diz assim, olha, ele diz que ele localizou alguns tipos de embriaguez que distraem as pessoas desse propósito. Ele diz assim, longe de achar que eu encontrei todos, mas eu quero falar sobre os que eu encontrei. Vocês encontraram alguns que o Subirá não citou? Tem as redes sociais. Eu falo de mim, eu baixei o TikTok, né? Eu nem baixa o dia porque eu sei que... E na época, eu ainda trabalhava na CEMIG. E eu baixei aquele trem. Aquela bênção. Aquela bênção. E fui vendo, vendo. Eu sei que teve um dia que na hora que eu assustei, eu comecei a mexer umas 10 horas mais ou menos. Na hora que eu assustei, era 3 horas da manhã. Eu fui dormir assim, indignada comigo e tendo que acordar cedo. Gente, atendendo a CEMIG, atendimento ao público, meu Deus, era uma loucura. No mesmo dia que eu acordei, eu já acordei excluindo o aplicativo. Falei, não, não posso. Porque, além de... Eu poderia ter usado esse tempo para orar, para ler a Bíblia, ler algum outro livro. Não, fiquei vendo vídeos inúteis que não acrescentaram nada na minha vida umas 5 horas aí. Então, é algo que distrai muito, muito a gente. O entretenimento, eu diria assim, tem uma frase que eu gosto, não sei se é o Tozer que falou, que fala que o entretenimento é a alternativa satânica para a alegria em Deus. é muito boa essa frase. Ele falou, acho que está no livro isso. Ele cita? Acho que sim. Mas assim, é uma frase muito boa, mas eu pensei, eu estava pensando sobre essas distrações e eu pensei que o sofrimento é um grande distrator, vamos dizer assim. A pessoa em um extremo sofrimento, por exemplo, uma família que perde um pilale, que perde uma mãe ou um pai, filhos que ficam órfãos, então, tem uma série de situações, circunstâncias na vida que colocam a pessoa em um extremo sofrimento, que pode sim levar a pessoa para longe de Deus, que pode distrair. Uma das primeiras lições que eu dei na EBD foi sobre o Agur. Eu acho que a Amanda estava lá ainda na época, porque foi na primeira revista que eu tive contato, Provérbios capítulo 30, tem esse personagem lá, o Agur, talvez seja Solomão, ele ora e fala assim, que o Senhor não me dê nem pobreza, nem riqueza, porque se o Senhor me der riqueza, eu posso acabar me esquecendo do Senhor, porque eu não preciso. Mas se o Senhor me der pobreza, eu acho que no desespero ali, eu posso acabar roubando e desonrando o Seu nome. Então, ele fala assim, então me dá apenas o pão de cada dia. Mas o ponto é que uma situação, uma circunstância de sofrimento, pode sim levar alguém para longe de Deus, pode sim ser um distrator, né? Então, é um que eu queria acrescentar aqui na discussão que o Subirá propõe nesse livro. Mas avançando, ele vem falando um pouquinho, então, sobre, no capítulo 3, Deus não está sendo muito exigente, não? porque é o seguinte, né? A vida, ela tem essas demandas. A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás de uma série de responsabilidades que a gente tem e Deus vai pedir essa exclusividade, né? Essa prioridade, essa intensidade de amor por Ele. Deus não está sendo muito exigente, não? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que Ele nem precisa pedir, né? Uma vez que a gente entende que a gente tem a fé, que a gente desenvolve uma fé, uma fé madura, é muito... Não vou dizer que é fácil, não, mas é claro na Bíblia, pelo menos na teoria, a gente entender que esse padrão é alto porque deve ser mesmo, porque Deus não é a pessoa que vai merecer ou que criou só metade do meu dia ou criou só metade de quem eu sou. Então, se Ele me deu tudo, se tudo que eu sou é por Ele, então tudo tem que ser pra Ele. E Ele vem a falar, a tendência é pensar, nossa, mas igual Ele mesmo colocou, que Deus exigente, egocêntrico, mais à frente Ele vai argumentar que o quê? Na verdade, Ele faz isso não porque Ele precisa, mas é porque a gente precisa. Se Ele não habitar o trono do nosso coração, outra coisa vai habitar e isso vai fazer mal pra gente. Quando na verdade Ele está habitando lá, isso vai trazer benefício pra nós. Então o quê? Quando eu dedico na minha vida totalmente a Ele, o benefício é muito maior pra mim, porque se eu deixar de adorá-Lo, de me dedicar a Ele, isso não vai mudar em nada na essência de Deus, em quem Ele é, no que Ele pode fazer, mas isso vai modificar em quem eu sou, nas coisas que eu posso alcançar. É tão fácil, eu estava pensando nisso, eu falei, eu terminei de falar e eu pensei nisso, eu falei, parece que eu falei com tanta ponta como se fosse tão fácil, né? E aí a gente pensa na realidade e é por isso que a gente discute, talvez por isso ele tenha tido tanto sucesso em escrever e publicar o livro, porque realmente é um assunto que a gente pensa durante a nossa vida toda e às vezes a gente vai achar erro na vida toda nessa busca de manter o patrão. Ele mesmo escreveu isso aqui, mas com certeza isso deve... Com essa humildade, eu sinto humildade. Ele mesmo disse que ele não estava tendo esse padrão de busca. Isso confrontou muito ele e a gente se vê no lugar. Porque ele tinha vergonha. Aqui eu quero perguntar para vocês, é possível realmente, porque a Bíblia às vezes tem dessas, está pedindo a gente perfeição, santidade, é possível realmente amar a Deus até que nada mais importe? É possível buscar a Deus com essa intensidade na prática? É possível? Vocês veem isso na vida diária de vocês, na trajetória? na trajetória cristã de vocês? Ele já até citou aqui, não lembro se foi a Ansa ou a Amanda, que Deus olha a intenção do coração da gente. Eu acho que isso é muito importante também. A intenção do meu coração mostra o que eu quero, entendeu? Porque igual, a gente volta no início da questão da performance, eu posso estar lá e não estar do jeito que Deus quer. Eu acho que isso vai muito da intenção do coração da gente. E aí é dar o espaço para o Espírito Santo, porque só é possível com a força do nosso braço, não vai dar. Com certeza. Não vai ser performance para o resto da vida. E assim, eu acredito tanto que é possível como esse é o padrão estabelecido por Deus. Ele não falou assim, tem alguns aqui que vão conseguir se oferecer mais que os outros. É um mandamento para todos. É assim, todo mundo vai me encontrar aquele que me servir de todo o coração, me buscar de todo o coração. Então, não é algo para alguns especiais que ele vai falar, é algo para todo o mundo. Todo mundo deve seguir esse padrão. Até porque ele nos ama. Se ele nos ama tanto assim, ele não ia propor algo que a gente não consiga fazer, que a gente não consiga alcançar. Eu lembrei a frase que ele colocou. Não é sobre alguns serem cristãos melhores. É sobre todos nós o quê? Sermos verdadeiros cristãos. Não é sobre se eu servir a Deus até que nada mais importe, eu vou ser melhor que outro cristão ali. Não tem esses dois patamares. É todo mundo tem que servir até que nada mais importe para ser um cristão verdadeiro. Eu estava pensando sobre isso e eu desfoquei um pouquinho deste mandamento e eu pensei em outros. Por exemplo, o amar ao próximo como a ti mesmo. O amar ao próximo como Jesus nos amou. É possível? É possível. A gente consegue cumprir esse mandamento o tempo todo? Não. Eu acho que é essa que é a questão. A gente consegue sim amar a Deus com essa intensidade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. A gente falha que a gente não consegue fazer isso o tempo todo porque a gente é pecador. A gente é distraído. Então, nesses momentos que a gente é distraído, a gente deixa de cumprir esse mandamento. Mas é sim possível. Eu acho que a vida cristã, então, ela se trata da gente maximizar esse tempo que a gente consiga de fato cumprir esse mandamento de buscar a Deus com essa intensidade, de amar a Deus com essa intensidade. Mas é plenamente possível porque senão fica fácil, né? Não, eu sou pecador, não tem jeito, né? Santo é só Deus. Aí a pessoa fica lá de braços cruzados e não busca, mas não é assim. Ah, dentro de mim só tem pecado, então eu não consigo amar o meu próximo. Não é bem assim, não. Com o Espírito Santo, ele vai transformando ao longo da sua jornada, da sua caminhada cristã, você vai sim amadurecendo e ganhando força para estar cumprindo esse mandamento. Tem que ter prazer em cumprir. É, com certeza. Eu acho que o que a gente perde em observar no meio dos nossos irmãos, principalmente aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, é o prazer que eles têm em servir. E mesmo que tenham distrações, eu vejo, por exemplo, na minha mãe e no meu pai uma facilidade muito maior em ter prazer e manter mais tempo de comunhão, eu digo, de leitura, de oração, do que eu pelo tempo da caminhada. E a gente perde muito em não... Eu acho que isso também, eu tenho sentado isso muito comigo, é pessoas que têm alegria na salvação, literalmente na salvação, não fica... Deus tem que falar, ih, eu coloco... Alas vezes, tá batendo demais em mim. Fala, ah, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro, mas e a alegria da salvação? A gente é alegre na eternidade, a gente foca nisso totalmente, a gente quer ter uma vida que, ah, não, eu vou servir a Deus, Deus vai me abençoar e vou viver minha vida aqui, mas a gente é alegre, eu tenho pedido isso muito a Deus pra me dar alegria na salvação, pra poder enxergar as coisas de outra maneira, de outra perspectiva. Dando sequência aqui no raciocínio do Subirá, quando ele vem falar, então, sobre o nosso esforço, a nossa dedicação nessa busca, né, que é pra todos, pra todo cristão, né, esse é o mandamento pra todos, todos devemos buscar a Deus com essa intensidade, até que nada mais importe, né, e ele vem dizer, então, no capítulo 4, sobre a lei da reciprocidade, né, em off, a gente estava conversando sobre esse capítulo, que eu acho ele um capítulo interessante, que ele vem dizer sobre como que o nosso comportamento afeta a Deus, né, e ele é um capítulo que inicialmente, eu falei, nossa, aqui ele está entrando em uma área que pode dar discussão, porque é o seguinte, muita gente vai dizer, assim, que nós somos pecadores, depravados, né, então, assim, não tem como, não significa que se eu buscar a Deus, jejuar, orar, fazer as disciplinas espirituais, isso vai mudar alguma coisa nos meus méritos, porque o ser humano não tem mérito nenhum diante de Deus, né, e outras pessoas vão frisar, não, a gente tem que buscar sim, né, essas coisas são importantes, e, 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 e etc, e são dois extremos, né, tem o extremo daquela pessoa que quer fazer barganha com Deus, olha, Deus vai me abençoar dessa maneira, porque eu estou buscando ele dessa maneira, e tem aquela pessoa que vai falar assim, não, não importa o que eu fizer, porque, é, isso não altera no meu relacionamento com Deus, porque eu sou pecador e tudo é graça, né, tudo é graça, tudo depende de Deus, né, e ele vem discutir sobre a lei da reciprocidade, e o Subirá acredita que o nosso comportamento afeta sim, é o nosso relacionamento com Deus, o que chamou a atenção de vocês nisso? Eu concordo plenamente com ele, porque eu vejo no meu, relação minha com meus pais, as minhas atitudes vão refletir as atitudes deles comigo, então, se eles, se eles viram e falam assim comigo, olha, você tem que estar em casa 10 horas, eu chego em casa 11 horas, nunca respeito eles, eles vão passar a deixar eu sair, é um exemplo simples, mas então, a minha atitude com Deus, eu vejo que é da mesma forma, se eu não sou obediente, se eu não busco ele, se eu não oro e tudo, como é que eu vou ter intimidade? Eu, quando eu falo com as crianças lá na sala, eu falo assim, olha, vocês têm os melhores amigos? Então, para vocês serem melhores amigos, vocês o que? Conversam, batem papo, brincam e tudo, não é? Para a gente ser melhor amigo de Deus, é a mesma coisa, a gente tem que conversar com ele, a gente tem que ler a palavra dele, que ele deu para a gente, e assim, você vai construindo o seu relacionamento com Deus, e ele vai se mostrando para você. Então, uma frase que eu, que eu grifei ela aqui, ele cita uma pessoa que falou, que você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você, eu acho que vai disso também, se você, tudo, der tudo para ele, eu sei que é difícil a gente estar discutindo sobre isso aqui, é difícil, é o tema do livro, mas se você der tudo, você vai ter tudo, tudo de Deus, e o tudo de Deus não é aquilo que eu quero, é o que eu preciso, e Deus tem falado isso muito também comigo ultimamente, às vezes eu quero algo, mas não é o que eu preciso, às vezes o que eu preciso é o que ele está me proporcionando, e eu acho que vai muito disso. Sim, assim, no livro, o Subirá, ele vai dizer a saída desse suposto dilema, que ele diz assim, olha, o nosso esforço, o nosso comportamento, não muda quem Deus é, mas afeta o nosso relacionamento com ele, isso é fato, alguns buscam a Deus com essa intensidade, com esse propósito, e eles vão alcançar, a palavra cita, o Ian citou aqui, o Jeremias no início, então quando a gente busca com todo o nosso coração, a gente encontra, agora outras pessoas não estão tão interessadas assim, eu lembrei de uma citação de um livro que eu li, de um dos autores cristãos que mais me influenciaram, John Charles Wiley, a Amanda vai dar uma crise aqui, que eu não chamo você, mas, ele é um autor inglês, que escreveu um livro ótimo chamado Santidade, ele escreveu também um livreto, um chamado Oração, que eu amo, e tem uma passagem nesse livreto, que me marcou muito, aquelas passagens que grudam na cabeça, aí ele diz assim, olha, nada é mais comum do que ouvir crentes reclamando que não conseguem progredir, eles nos dizem que não crescem na graça como desejavam, não é melhor suspeitar que muitos têm exatamente o mesmo tanto de graça que pedem? Não seria esta verdadeira explicação? Muitos têm pouco porque pedem pouco? A causa desta fraqueza pode ser encontrada nas suas atrofiadas, acanhadas, podadas, contraídas, apressadas, limitadas e diminutas orações, eles não têm nada porque não pedem nada, isso é muito confrontador e é um fato, às vezes a gente reclama, olha, eu não estou conseguindo vencer, peraí, eu estou sendo antibíblico aqui, porque se eu estou buscando o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, como que eu não vou vencer? Então assim, às vezes a gente tem que admitir, olha, eu não tenho nada porque eu estou pedindo muito pouco, porque assim, às vezes a gente pede muito pouco, às vezes a gente não pede nada e Deus ainda vai lá por misericórdia, derramar um pouquinho de graça e poder por nós ainda. Mas assim, a lei da reciprocidade é essa, o nosso comportamento afeta sim o nosso relacionamento com Deus e essa é a proposta desse livro, a gente já está encaminhando aqui para o encerramento, até que nada mais importa do pastor Luciano subirá, a gente discutiu aqui os quatro primeiros capítulos desse livro, eu espero que você se sinta encorajado, convidado a ler, a participar dessa discussão, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na sua trajetória cristã, certo? Então é isso, a gente está encerrando aqui o nosso Ignição, em breve terão novos jovens aqui para fazer mais uma boa conversa aí com temas relevantes aí para a nossa espiritualidade, espiritualidade, é isso aí, tamo junto! Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti